Ligados ao Vinho é o nome de uma nova iniciativa pensada por Cristiano Vanzeler, que é nem mais nem menos do que um podcast que se fala de muita coisa, vinha com isso. Cristiano, boa tarde. Olá, tudo bem? Como é que te surgiu esta ideia e quais são os objetivos deste podcast? Ora bem, eu posso dizer que a ideia não é minha diretamente, é do nosso departamento de marketing da Aveleda, da Quinta da Aveleda, que tem mais ideias do que eu. Nós fizemos, como sabes, no meio desta confusão toda que é as quarentenas e as pandemias e o raro que o parta, temos que ser criativos na forma como comunicamos, uma vez que já não podemos comunicar presencialmente, pelo menos durante algum tempo. E as ideias base começaram até com a minha filha Francisca a fazer no Instagram, e continua a fazer uma coisa muito engraçada que se chama Provas em Casa, em que às segundas, quartas e sextas, às sete da tarde, explica como é que se prova vinhos. O Albano, meu gerro, faz, que é um grande desenhador, além de ser um grande ator, faz os desenhos das apresentações que a Francisca faz. Tem muitos desenhos para desenho, aquilo ainda vai dar um livro. Tem muitos desenhos para desenho, ainda vai dar um livro. Um grande livro, vai dar um livro, aquilo vai dar um livro, todos esses desenhos estão a ser guardados e que explicam as regiões, explicam os aromas, explicam castas, explicam uma data de coisas, explicam vinhos. Isso vai, uma das ideias da Francisca é exatamente esse, fazer um livro com todo esse trabalho e depois acrescentar textos e outras, eventualmente, fotografias. Mas toda essa ideia, depois, trabalhada pela Francisca, pelo departamento de marketing da Quinta da Aveleda, pela Chantal, que é responsável do marketing, do brand manager da Quinta de Valdana Maria, a Francisca tem posição de direcção das relações públicas e comunicação de toda a empresa, surgiu a ideia de dar um passo adiante e fazer podcast. E começaram, começaram a fazer o título ligado pelo vinho, mas depois os temas são variados e as pessoas são escolhidas de acordo com, por mim, não é? Têm sido escolhidas por mim, são meus amigos. Nós ouvimos os primeiros podcasts no Spotify, em que tu conversaste, estiveste ali uma boa conversa com o Riveloso e outra com o Dirk, no fundo são conversas descontraídas e a contar histórias. É basicamente isso, a ideia é essa, é falarmos de tudo e mais alguma coisa, em que o vinho faz parte, mas não é a parte essencial. No fundo, são conversas entre amigos, com experiências de vida conjunta e partilha de experiências de vida muito engraçadas e conversas que espero que interessem as pessoas que as ouvem e que as divirtam durante 20 ou 30 minutos e que lhes tragam alguma informação que seja eventualmente relevante para o que é a vida da Quinta Valdora Maria e o que foi a minha vida no Douro durante estes anos todos. Começou com o Dirk por causa disso mesmo. No fundo, o Dirk e eu, desde os anos 80, que imaginamos cada um por seu lado, mas em conversas, o que é que podia ser o Douro e tivemos essa oportunidade e isso reflete-se na conversa, se bem que lembras sobre isto. Tiveste a paciência para ouvir aquilo tudo, um bocado das histórias de como é que começou esta aventura do Douro, em que nós começamos a nossa aventura do Douro e que participamos no arranque da aventura geral do Doc Douro e dos desafios que se nos apresentavam na altura e muitas coisas que ficaram por contar, porque aquilo em 30 minutos dá para falar de algumas, mas não de todas. Cristiano, hoje em dia, sobretudo junto às gerações mais jovens, há uma espécie de profissão da moda, que é ser-se um youtuber, em alguns casos, em outros casos ser-se um podcaster, que é uma moda, como sabes, começou sobretudo nos Estados Unidos e que lentamente tem chegado à Europa e ainda mais lentamente parece que finalmente chegou a enforçar Portugal. Tendo tu pensado em te tornares um podcaster em part-time, face a tudo aquilo que vai acontecer, imaginas-te a continuar esta empreitada no pós-pandemia? Eu acho que sim, eu imagino, porque eu acho que todas estas, é uma forma de manter a história viva, sabes? Eu acho que isto criou-me uma vontade de nessas conversas ir guardando, de alguma forma, histórias que de outra maneira podiam ser esquecidas e momentos e fazer, mencionar factos. Olha, hoje acabei de fazer, espero que consigas desembrulhar aquele fecheiro, me ajudes a desembrulhar o fecheiro com o António Lopes Xavier, que tem um papel, ele e outros amigos, um papel fundamental no desenvolvimento da Quinta da Álvaro Amarim, o que é que representou no seu momento para a consolidação de uma boa marca, uma marca importante no Douro. E todos esses, isso não está escrito, ou se está escrito está em papéis internos da empresa e guardados, que não são necessariamente públicos, não é porque haja grandes segredos, mas porque é assim que as coisas funcionam. Mas pelo menos desta maneira essas histórias ficam gravadas, ficam vivas e há muito mais para contar e eu tenho muito mais com quem partilhar essas histórias e faço tensões de pelo menos esgotar ao máximo todos os nomes que tenho na cabeça e são alguns para se falar desses temas que foi a minha vida ligada ao Douro e é basicamente à volta disso que nós falamos, acabamos por falar. Agora, no moderno podcaster, nunca pensei no assunto, no youtuber, podcaster e influencer, agora são esses nomes que correram. Agora, no dia em que eu for um influencer de alguma coisa, o mundo está a virar de pés de pés às avessas, não é? Está a virar às avessas. Vamos ver como influencer na área da moda, nunca se sabe. Não, na área da moda, eu na área da moda ainda acredito, na área da moda ainda acredito. Agora de outras coisas acho que não. Na área da moda eu não tenho dúvidas nenhumas, pá, que não, que vou ter seguidores por todo lado. Se eu te mostrares umas coisas, dá algumas atuações. Mas és um excelente comunicador e um grande contador de histórias. E pegando também agora que falaste na Quida da Valdana Maria e que tiveste uma conversável da história e do vosso projeto também em conjunto, na altura provavelmente com o Lobo Xavier, pegando-me, como eu dizia na Quida da Valdana Maria, como é que foi a integração na Abeleda e o que é que achas que todos ficaram a ganhar? Sim. Olha, há uma história engraçada no projeto da Quinta Valdana Maria que muito pouca gente sabe. A minha ligação, eu vou dar um passo atrás, a minha ligação com a Quinta da Valdana é uma ligação familiar por parentesco. A família Guedes, somos todos descendentes, portanto os meus primos da Sogrape, que estão na Ronda Sogrape, como os da Abeleda, somos todos descendentes do mesmo trisavô, o meu trisavô Cristiano Vanzeler, que teve dois filhos, o meu bisavô, teve três filhos, mas dois com descendência, o meu trisavô Fernando e a minha tia bisavó Helena Vanzeler, que casa com o senhor Fernando Guedes da Silva da Fonseca, que era o dono da Quinta da Abeleda. Daí descendei os dois ramos, o meu ramo Vanzeler, que inclui também o meu primo Fernando e Álvaro Vanzeler da Barão de Vilar, e depois na família Guedes, vários membros da família Guedes. Mas sempre foi uma família que esteve muito ligada por laços não só de parentesco, mas sobretudo por grandes laços de amizade, em todas as gerações. O meu avô e o avô do António e do Martim eram primos direitos, como era o avô do Salvador e do Manel, eram primos direitos e tinham uma ligação fortíssima. O meu avô morreu muito cedo, mas os meus tios e avós tinham umas ligações muito fortes entre os primos direitos, eles chegaram a viver juntos na mesma casa do avô deles, o meu trisavô. Depois a ligação na geração do meu pai também foi sempre muito forte entre o meu pai e os meus tios, o pai e os tios, os pais e os tios do António e do Martim, tiveram uma ligação muito forte. Eu lembro-me de miúdo passar a vida nem a vintes, ir à Abeleda vezes sem conta e sobretudo a ser explorado para apanhar minhocas para as pescarias que faziam, que o meu tio e os tios do António e do Martim faziam em Viana do Castelo e eu tinha que ir para o Parque do Adolescente apanhar minhocas às 5 da manhã e 6 da manhã, que era para fazer os riscos para apanhar minhocas às 5 da manhã. No regresso, como eu fazia muitas vezes, passei, ia passar na Quinta da Abeleda, porque vindo do Douro passa-se na Abeleda, seja na altura nem a autostrada havia ainda, ia à porta da Quinta da Abeleda e falei ao António Guedes e ao Luís Guedes, ao pai do Martim, ao pai do António e ao Luís Guedes, que morreu depois em 98, e disse que queria conversar com eles. E fui-lhes bater à porta e perguntei-lhes, expliquei-lhes o que estava a fazer na Quinta da Abeleda da Maria, que eles sabiam o que eu estava a fazer no Craste e no Balado já na altura, e perguntei-lhes se eles não queriam começar o projeto e entrar no projeto comigo. Isto foi em 1996, em setembro. Portanto, essa ideia de algum dia fazer alguma coisa com a Quinta da Abeleda teve sempre subjacente. Houve conversas posteriores, no final dos anos 90. Houve mais conversas depois, no final dos anos 2000, mas nunca foi oportunidade de fazer qualquer coisa e surgiu essa oportunidade. Começamos as conversas em final de 2015, princípio de 2016, que se concretizaram com a integração da Quinta da Abeleda na Quinta da Abeleda em 2017, transformando-me como acionista da Quinta da Abeleda. Portanto, a integração de uma empresa muito pequenina e muito dependente de duas pessoas, neste caso, que se era eu e a Francisca, numa estrutura maior, que se antevinha relativamente complicada, foi extremamente fácil, porque o espírito familiar de ambas as empresas, as ligações familiares entre as pessoas e a vontade que as coisas corressem muito bem era de tal ordem que foi muito mais fácil do que algum dia pudéssemos pensar. Por outro lado, a Abeleda, o que é que esteve subjacente também a esta junção? Primeiro, uma vontade da nossa parte de nos integrarmos em uma estrutura que desse uma estabilidade e que criasse condições para um crescimento mais sustentável da empresa Quinta da Abeleda. Na parte da Quinta da Abeleda, dar um passo no sentido de agregar uma marca de lixo e que fizesse uma abrangência muito maior no mundo do vinho do que era o portfólio da Quinta da Abeleda e o seu posicionamento, não só como líder de mercado de vinhos verdes, mas como um líder de imagem também com vinhos noutras regiões, sobretudo no Douro, que é claramente a região líder em Portugal da imagem, da qualidade e do prestígio no mundo dos vinhos. Cristiano, a Abeleda, entretanto, também tem feito algumas alterações no seu trajeto mais habitual, nomeadamente com novos vinhos a partir de novas filosofias de encarar o vinho e a vinha em Ponte de Lima, onde têm nascido e já foram apresentados vinhos de parcela. Há também uma extensão, e vai haver muito em breve a extensão da Quinta da Abeleda e Dona Maria a um patamar de vinhos, de um patamar diferente daquele a que estamos habituados a conhecer da Quinta da Abeleda e Dona Maria no Douro Superior. No fundo, isto tem sido uma espécie de contaminação positiva da tua parte e da parte da tua filha junto da Abeleda, ou tem sido uma contaminação mútua? Não é uma contaminação mútua, claramente. Estás-te a esquecer do Algarve e de outro projeto que já é mais antigo na Abeleda, que é a Bairrada, e que vai reentrar no mercado de uma forma totalmente transformada nos próximos meses. Portanto, a Abeleda, realmente, essa contaminação entre a Abeleda e a Quinta da Abeleda foi mútua e foi nos dois sentidos. E isso permitiu olhar para a marca Abeleda e a marca Quinta da Abeleda de uma maneira diferente e que lhe trouxesse para uma liderança de imagem que sempre foi a sua, mas que não estava até a ser totalmente reconhecida através de novos vinhos e, sobretudo, um trabalho extraordinário que estava a ser feito pelo António Guedes, que é o responsável da parte da produção na administração, de investimentos em várias áreas do Minho, em novas vinhas, vinhas em Xisto, vinhas em Granito, Cabeceiras de Baixo, Lagares, na Serra de Valongo, Ponte Lima, nas zonas de Santo Tirso também, em várias zonas, com, neste momento já vão em 400 e qualquer coisa hectares, quase 500 hectares de vinha plantada, além, obviamente, do centro da Quinta da Abeleda, em Penafiel, de Paredes, e isso permitiu uma capacidade de escolha extraordinária, e a diversidade extraordinária nos vinhos da Abeleda e, portanto, o passo natural de castas como é Loureira e como é o Alvarinho, bem como de solos diferenciados de Xisto e de Granito, mas também depois de parcelas, permitiu criar uma gama de vinhos nova que vão mostrar, quando saírem agora ao mercado este ano, vão mostrar a extraordinário trabalho e a qualidade e a enorme diversidade que nós temos e que o vinho verde e o Minho conseguem fazer em termos de vinhos brancos e repor a liderança de imagem e qualitativa da Quinta da Abeleda num nicho de mercado que é naturalmente o seu, não é? E isso é uma contaminação, uma ajuda da contaminação da Quinta da Abeleda-Maria. Por outro lado, ao contrário, também tem a contaminação ao reverso. A Abeleda tinha, quando nós nos juntamos, tinha acabado de comprar uma Quinta no Dor Superior, que nós chamamos de Quinta de Valsabor, com 42 hectares e que permitiu nós estendermos os vinhos da gama da Quinta Vale da Ana Maria a duas zonas do Dor, que o Madealas tem uma autonomia muito grande já, os vinhos do Dor Superior são reconhecidos como muito característicos e nós tendo uma posição muito forte nessa região, seria o mais natural de concentrarmos uma parte dos vinhos que estavam a produzir comprando uvas em várias zonas do Dor na nossa Quinta que temos lá em cima e focar esses vinhos dessa maneira. E para isso, naturalmente, chamar-lhes vinhos do Dor Superior fazia todo sentido porque lhes dava uma localização em um berço muito específico e que é característico e o gêmeo do que é a Quinta Vale da Ana Maria. São vinhos com um berço e, portanto, os vinhos se mantêm. A Quinta Vale da Ana Maria, a vinha da Francisca, a vinha do Rio, a vinha do Moinho, que ainda não saiu, e o vinha de Martim, que está um branco, cada um no seu centro, o Brancos de Mursa, o Quinta Vale da Ana Maria no Rio Torto e depois a gama do Dor Superior, do Dor Superior da Quinta, a Valsabor, mas tudo sob a marca Vale da Ana Maria, o Quinta Vale da Ana Maria. Isso é extensível ao que está fazendo o Algarve com a Vila Avour, a marca Vila Avour, o investimento que começou este ano. Começou este ano? Não, eu já estou perdido. O ano passado. O ano passado. O ano passado, o ano passado. E a outra que é o desenvolvimento e a reestruturação total dos vinhos da Quinta da Agueira na Bairrada, que se vão chamar a Quinta da Agueira e a Arco da Agueira, que vão ser lançados já durante este ano e princípio do próximo ano. Cristiano, com tanta experiência do mundo do vinho, com tantos anos de setor, com tantos anos de viajares por mercados, já deves ter dado não sei quantas voltas ao mundo, que perspetivas tens a nível mundial para que o setor, como é que o setor, pensas que poderá ultrapassar esta crise provocada pelo Covid? Ó Nuno, se eu tivesse uma resposta e a minha resposta fosse certa daí, se pá, não estava, já tinha falado a um banco qualquer a dizer, abre aí o cofre porque ele vai entrar. Sabes que pá, eu entrei no negócio do vinho, a trabalhar no mundo do vinho em 1980. Oficialmente em 81, mas em 1980 já estava envolvido de alguma forma, de uma forma indireta, na Quinta do Noval. Fiquei à frente da Quinta do Noval no fim de 82. Tinha 23 anos. Eu não sei responder a isso, pá, é uma incógnita total e a gente tenta fazer todo o tipo de análises e eu não sei como é que as pessoas vão reagir, como é que o consumidor vai reagir. Será que as viagens se vão manter no nível em que existiam anteriormente? Ou será que as viagens se vão tornar outra vez um objeto de luxo? As pessoas vão continuar a consumir na restauração, vão continuar a sair, ir ao restaurante ou durante um período de tempo vão ficar em casa e vão se reunir em casa em grupos mais restritos. E como é que isso afeta o consumo no seu geral? O consumo, o vinho é um objeto, é um produto extremamente, meramente social, quer dizer, no fundo, uma garrafa de vinho em cima da mesa faz parte da gastronomia, mas é sobretudo um elemento da gastronomia extremamente social. Portanto, com pessoas, ainda há bocado falava com o António Xavier, que me dizia uma coisa com graça, dizia, sabes pá, isto não é um problema, mas eu dou-me agora a abrir um copo de vinho sozinho. Abrir uma garrafa e beber um copo sozinho em casa e tal. Há muita gente que faz isso. Olha, eu não me lembro quando é que fiz isso a última vez. Eu tenho depois de 40 anos, não me lembro quando é que fiz isso a última vez. Eu abro vinho quando tenho gente, quando estou com pessoas, quando essa necessidade é importante. Portanto, eu não sei como é que as pessoas vão reagir. A nível mundial eu sinto, com os nossos clientes e muitos dos nossos clientes, que há uma apetência por solidez e por confiança. Ou seja, marcas que têm alguma solidez em determinados mercados e que têm algum reconhecimento e alguma notoriedade, ou muita notoriedade, vão se manter porque são marcas que dão confiança. Como é que isso vai afetar o mundo do vinho como um todo, em que a diversidade para mim é um bem. Eu acho maravilhoso que existam dezenas ou centenas de milhares de marcas. Não acho que isso seja um defeito. Acho que essa procura constante da diversidade é uma das grandes riquezas do vinho, a todos os níveis. Será que isso vai manter ou vai haver um afunilamento? Eu não tenho a certeza disso. Agora, muito do trabalho que a gente fazia de viagens, de presença física no mercado, etc., durante algum tempo pelo menos não vai existir, eu não tenho dúvidas. E, portanto, temos que ser imaginativos na forma como comunicamos. Eu acabei, no outro dia, a fazer uma apresentação dentro do armazém, rodeado de tuneis e de pipas de vinho do Porto, com este computador com o que estou à minha frente, metido em cima de uma pipa, via zoom, para uma equipe de 150 vendedores dos nossos importadores nos Estados Unidos, em que eles tinham alguns vinhos nossos lá à frente deles e eu fazia uma apresentação sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Portanto, isso permite também que a forma como a gente comunica se multiplique. Eu não sei como é que vai responder. Vai haver uma ânsia de estar juntos, isso eu não tenho dúvidas. No momento em que seja possível, que se solte no bom sentido e que seja possível, as pessoas se sintam seguras e não tenham medo de estar juntas umas pelas outras, vai haver uma explosão de vontade de estar junto e se não tenham-me nada de dúvidas. Como é que isso vai refletir no consumo controlado e o consumo normal, não aquele consumo momentâneo? Não sei responder. Eu já pensei muito no assunto, mas não consigo descobrir um caminho. Quem descobrir, aliás, vai ter um... Abrir o banco, abrir a conta do banco, que é só entrar. Bem, esperemos que isto tenha um fim e que melhores dias possam vir. Olha, vamos terminar isto agora de uma forma descontraída e vamos-te fazer aqui uma série de perguntas em que tu tens de ser rápido a responder. Não podes pensar muito, que tens de ser rápido e, no fundo, é terminarmos aqui num espírito também divertido e informal. Posso começar, Elzejo? Vamos a isso. Vamos lá? Vamos lá, pergunta número 1. O CV é um contra vírus? É, claramente. Pá, isso foi uma premonição que eu tive em 2003, não tenham dúvidas. Eu sou... Antes do Bill Gates, pá, de prever a pandemia, já eu previ. Cristiano, alguma vez, quanto mais não seja de manhã, depois de aparares a barba, olhas ao espelho e perguntas, espelho meu, espelho meu, ao outro cristiano que seja mais famoso do que eu? Não, o que eu pergunto quando olho para o espelho é dizer, quem é este velho que está aqui à minha frente que eu não reconheço? É a única pergunta que eu faço. Espero que haja um mais famoso que eu, que é o meu filho mais velho, que é pneumologista, pá, eu tenho certeza que fica mais famoso do que eu. Sentes-te o XXL dos Douro Boys? Ah, não tenho as dúvidas, pá, eu XXL, pá, eu tenho 1,92, ainda peço 130 quilos, jogo rugby, ainda jogo rugby aos 62 anos, pá, sou sem dúvida nenhuma o XXL dos Douro Boys. O que é que bebes para acompanhar as tuas 60 peças de sushi? O que é que eu peço? Olha, sabes qual é o vinho que eu mais gosto para o meu sushi e que eu às vezes não consigo? É uma manzanilha passada de Xerespa, pá, de São Lucar de Barrameda. Como eu faço vinho e fiz vinho em Xerespa, estava lá com a minha assinatura, chama-se Pastrana, numa manzanilha passada do Hidalgo, pá, é o meu vinho ideal. Às vezes não tenho aqui, tenho pena, senão tem que ir um, eu gosto de um bom Riesling, ou, devo dizer, de um bom Alvarinho bem seco. Bonanza, James Bond, ou velocidade friosa? Não, James Bond, claramente, pá. My name is Zeller, Van Zeller, não há dúvidas. E onde é que estavas no maio de 68? Olha, estava em 1968 e no maio de 68 estava no hospital com o braço partido depois de ter feito o exame da quarta classe, tinha caído e partido um braço. E doido porque me doía e eu queria jogar futebol. Agora não me lembro de outro maio, só da televisão. Cristiano, o que é que te tira do sério? Me chamem idoso. O próximo de me chamar idoso leva duas lambadas na tromba, pá, e uns crocos nos corretais que nunca mais se endireita. Jovem Cristiano, Vanzeller, qual é a tua pátria? Há uns que dizem que é Deus, pátria e família. Deus está sempre presente, mas a família e a pátria. Portugal, pá, e a minha família primeiro. Primeiro, prefere um chapéu de cozinheiro ou uma tesoura de alfaiate? Tesoura de alfaiate, claramente. Porque, embora eu perceba que o chapéu de cozinheiro me encaixava bem, não para comida, mas para bebida, a tesoura de alfaiate, que é aquilo que eu faço, é muito mais adequada. Eu sou um alfaiate dos vinhos, criador do detalhe. Qual foi o maior coelho que até agora conseguiste tirar da cartola? Acreditar em mim, pá. Acharem que eu sou que eu produzo bons vinhos, que é por raro. Tchau. P shote-la. Tchau. Obrigado.